Seguinte, manos, graças a Deus aí, o canal Double Duo é o maior, um doce, se não o maior canal do mundo de World Soccer Champs. E tem uma coisa que é uma vergonha, manos, na história do canal, dois anos cobrindo esse jogo e nós não zeramos a sala de troféus. Portanto, nós iniciaremos agora, a partir de hoje, até a eternidade, porque vai demorar muito, uma série tentando zerar o World Soccer Champs. E como que é que fizeram os World Soccer Champs? Conseguindo todos os troféus, tá? Então é isso que a gente vai tentar fazer nessa série e vai ser uma live série, ou seja, vai ser gravado ao vivo com a galera que tá aí no chat. Inclusive, as lives são todas segundas, quartas e sextas, às 18 horas, caso você queira participar. Se inscreva e acione o sininho. Se puder, vira membro do canal que fortalece bastante o projeto. Se puder mandar superchat durante a live também, ajuda muito, tá, molecada? Então, é isso. E hoje, eu quero perguntar pra vocês se vocês sabem onde nós vamos começar essa trajetória. Eu quero que todo mundo chute aí, já vai no comentário e comenta onde nós vamos começar essa trajetória. E lembrando que vai ser uma trajetória longa, e sempre na classe mundial, tá? Até porque, ó, dá uma olhada aqui, ó. Da última vez que eu fiz a contagem, eram 82 ligas. E existe liga que tem 4 divisões, tem liga que tem 3, que tem 2. Então, ó, se a gente multiplicar por 2, chutando bem baixo, são 164 ligas, divisões, né, que existem no jogo. Então, assim, tem muita coisa pra ser feita, e olha que eu ainda nem contei as seleções, tá? Então, vai demorar, vai demorar muito. Eu acredito que leva pelo menos uns 2 anos pra gente zerar essa lista, tá? E é o seguinte, a gente vai começar essa série pelo país de baixo, o país de Gales. E a gente vai subindo a cada nível, tá bom? Então, a gente zera o país de Gales, sobe pra Estônia. Zera Estônia, sobe pra Indonésia. Nova Zelândia, enfim. E assim por diante, até a gente zerar, pulando, é claro, caso eu já tenha troféu de algum país. Então, vamos começar no país de Gales, o último, e nós vamos sempre escolher o time mais forte do país. Ah, Double, mas é injusto. Não é pra ser justo, é pra zerar. O objetivo aqui não é reconstruir, não é levar um time da última divisão até a primeira. Aliás, vai ser porque tem alguns troféus que são lá da última divisão. Então, nós sempre vamos estar pegando o time mais forte de cada divisão, que no caso agora é o The New Saints, tá bom? Então, vamos assumir aqui o The New Saints, os novos santos, e vamos... Mano, 100 do... Mano, 100 bucks, véi. Pra que tudo isso, cara? Caro demais. Enfim, vamos atrás aqui. E, sinceramente, eu acho que a gente nem precisaria fazer contratações. Por quê? Esse time aqui é o mais forte da divisão, ó. Ele tem 64, 61, 62. Ou o segundo... Ah, não, mas esse cara aqui tem 63. Mas, eu sei que vocês gostam muito de contratações, né? Então, vamos ver o que dá pra fazer. A gente já tá querendo... Olha, 570 mil no Clark. Ah, e lembrando, a gente vai ter 3 anos no máximo pra zerar todos os troféus. 3 oportunidades, eu quero dizer, em cada divisão pra zerar os troféus, tá? Então, é o seguinte, Manos. A gente recebeu uma proposta por esse MO aqui de... Quantos? Quanto que ele tem de overall? 60 de overall. E aí, a gente vai atrás, Manos. 570 mil, 700k. A Aaron Edwards, 35 anos. Cara, a gente vai ficar aqui só uma temporada e ganhar tudo e sair fora. Ó, ele custa 260k, a gente consegue comprar ele fácil. Mas esse cara aqui vem, boa. Oh, 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 olha esse atacante aqui. Vamos trazer o Diogo Souza? Oh, tá barato demais. Traz, a molecada falando pra trazer. Pronto, trouxe e já era, Manos. Ó, tem esse cara. Olha, Mano, olha esse aqui, ó. Cicinho. Pô, Mano. E o pior que tem o nome do ex-lateral de São Paulo, tá ligado? Ele é brabo, hein? 370k. Ó, a galera falando pra trazer. Então, trouxe. Alfredo Rico. Ó, galera. Vai ter que ser esse aqui, ó. Vai ser reserva ao Pedro Rico. Pronto. Terminamos a nossa reforma aí, beleza? Então, é isso, Manos. Vamos dar início aqui. E, na moral, preparem-se. Que esse vai ser um reconstruindo fácil, Mano. Eu acho. Na moral. É o melhor time aí do País de Gares. Vamos tentar pegar todos os troféus. Vamos começar, então. Primeiro o jogo vai ser simulando. É só ir na vitória, Mano. Não tem segredo. Pulei. E se a gente perder, vai ser a maior vergonha da história. Não, empate já é feio, Mano. O time não é tão bom, hein. O time... Galera, estou... Ó, recebemos proposta de venda de dois jogadores. Caraca. Um deles um milhão e tanto. Mas não precisa, Mano. Esse time já tá ao pé demais. Eu não vou ficar fazendo reforma, não. Ó, mais um amistoso agora contra o Gol FC. E o pior que agora, Mano... Será que o... A gente vai conseguir fazer muito gol no gol? Entendeu? Piada? Nossa! Vapo. 3x1. Eita! Eu pensava que eu era o mais forte. Ah, Liga dos Campeões! Galera, vamos tentar ser campeão. Agora é questão de honra. Se a gente ganhar mais. Vamos jogar contra o Kai Makabe. Eita, vamos. Os caras já vão chegando. Ah... Calma, relaxa, relaxa. Vambora. É só tocar ali no camisa 9. Ah, não! Cara, esquece. Acabou o sonho. Acabou o sonho. Meu Deus. Eu devia ter ido de defesa, Mano. Nossa! Que defesa! Ai! Rebote é ruim demais, né, Mano? Ou na moral. É assim, né, Mano? Tem jogo de volta. Eu acredito... Eu vou fazer gol agora e no jogo de volta a gente vai virar esse resultado. Quem acredita em mim? Quem acredita em mim? Vamos! Tá. Respeito o The Sense. Brasil e Alemanha, não. Calma. Eu tô aqui. Sem essa. Que mané 7x1, velho. Ah, me respeita. Vocês... Não tem de volta, não? É só ida? Galera... Ah, não. Tem jogo de volta. Calma. Eu... Ah, acredito. Eu... Ah, eu acredito, Mano. Eu acredito. Ó, seguinte. Eu vou fazer na defesa e vamos jogar. O nome do meu time é New Saints. Os Novos Santos. E vocês vão ver agora o porquê disso. Meu... Ah! Ah! Que monte que eu tenho de rebote. Não, Mano. O jogo não gosta de mim, cara. Calma, calma. E vem, puxa, solta. Faz a bicuda na trave. Vem, vem, vem. Uh! De propósito. Nossa, que genial. Foi de propósito. Eu falei, vou bater nas costas do cara. A bola vai voltar pra mim. O goleiro vai pular e eu vou fazer o gol. Então, quem disser que não foi de propósito, é inveja. Vai chegando. Goleiro. Falta só cinco gols. Vamos na contagem regressiva. Ah, meu Deus. Sai, bola. Ah, mano. Ah, mano. Mano. Não é possível. Falta só seis gols, mano. Vamos. Vai dar pra nós. Vamos. Eliminados da Champions League. Acabou o sonho, molecada. Ixi, meu time tá só oposa, ideia. É que eu usei pressão alta no jogo, tá ligado? O pior de tudo é isso. Tem que jogar com o time reserva. Vamos de ataque esse jogo, que agora começa o campeonato pra valer, certo? Primeiro jogo aí do grande objetivo. Nunca fui campeão da primeira divisão do Igalis. Aliás, a única divisão do Igalis, né? Ixi. Ah, não. É Conference League. Ah, então dá. Vamos. Não, peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Peraí, peraí. Peraí. Não. Eu não sabia que era confer... Não. Calma aí. Calma aí. Tem o jogo de volta. Tivemos lesão ainda por cima. Calma. Ó. Seguinte. Agora eu vou jogar. Toquei. Bem. Camisa sete é... Suuuus. Vai jogando. Puxou pro lado. É crack. 69 de over. Chutou nas costas. Ih, ih. Fugiu. Boa. Ó o Sands. Pra humilhação. Camisa onze. Nossa. Por um segundo eu li Bauer, mano. Se o nome desse maluco fosse Bauer, mano. Eu juro pra você. Eu saía do jogo, ia pro menu e vendia ele na hora. Deus me livre. Ele foi expulso do futebol, né? O Bauer, mano? Foi expulso. Ele não pode mais, né? Ele foi vendido e tal, mas ele não pode mais jogar bola. É isso? Tá aí, ó. Ainda bem que não é Bauer, mano. Boa. Fiz. Ah, isso aqui não é um time. É uma seleção. Vambora. Vamos. Aqui, ó. Ó. Aí foi uma vergonha, hein? Ó o decente chegando. Meu Deus, mano. Isso aqui não é um time. É uma seleção. Se liga, ó. Boa. O nome do time é Interdescalços. Será que o de Porto Alegre é calçado? E agora sim, começa finalmente, aleluia, o campeonato gaulês. Vou de neutro, tá? Que é pra não humilhar. Vai ser... 3x1. Quase, tá? É, molecada. O próximo jogo é difícil, hein? Eu vou jogar, obviamente. Ó, mas não adianta. Aqui é uma máquina. Toquei. Uh, caiu aonde? Ai, ele tirou com a ponta do pé. Ah, que vacilo, irmão. Aí eu fui prepotente. Aí foi a arrogância me quebrando. Puxei. E fiz. Pega com a ponta do pé aí. Pega. Camisa 9. Ô, a gente tá jogando bem contra esses caras, hein, mano? Eles tem overall alto, ó. Toma. Vamos. Aí ferrou. Aí ferrou. Nossa! Rebote tem que acabar, velho. Por um mundo sem... Não, vocês não vão atrás do empate. Não! Ai, que cagada! Nossa, bateu... Não, calma. Aí não. Vamos, vamos, vamos. Pelo menos empática. Ih! Ué! Pra quê? Eu vou... Eu vou tocar pra quem? Cadê? Ih, mano. Ué? Ué? Isso aqui pode? Gênio. Vamos, camisa 7. Não! Não, 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 não. Alguns minutos depois... Será que ele não vem pro jogo? Cadê o homem? Cadê o homem? Não é possível. O Elis, o Elis, o Elis, o Elis. Todo mundo, cadê ele? O Elis. Cadê? O Elis. A gente quer ver o... A gente quer ver o Neymar, mas aí alguém tem que ter filmado, Juninho, ó. Não é possível. O Neymar vai descer do ônibus e ninguém vai filmar? Demite o Cameraman. Ai, que merda. Vambora. Enfim, molecada. Enfim, enfim, enfim. Vamos continuar aqui. Infelizmente, aí, não deu muito certo. Perdemos, mas jogo que segue, né? Ai, tivemos um vermelho ainda pra... Meu Deus, olha a situação do elenco, velho. É, mano. Vambora, ó. Seguinte. Ah, esse jogo aqui, se a gente perder, é brincadeira, tá? Aí eu parei. Se a gente perder, eu paro. Vum! No finalzinho, hein? Vambora. Where is? Where is the man? Boa, galera. Duas jogos, duas vitórias. E a gente vai jogar com ele de novo, hein? E agora vai ser lá. E vai dar nóis. Tá 4x3 pra eles, mano. A gente vai ganhar. A gente vai conseguir passar. Vou te dizer qual... Vocês querem saber o hack real pra ganhar todo o jogo? La boina. Vai, vamos pro jogo. Vai! Não é possível. Eu esqueci de escalar o time titular. O cara de overall 70. Tá no banco de reservas e eu nem posso escalar ele. Calma, molecada. Vambora, vambora. Vamo atrás, vamo atrás. Ah, mano. Não vai dar. Olha isso, mano. Eu sou a favor de banir rebote. Na minha opinião, rebote tem que cancelar o jogo. Não dá. Desse jeito, não dá. Desse jeito, não dá. Errei. Errei. Fui moleque. Errei. Eliminados da Conference League, molecada. Eu vou dizer que você tem a declarar sobre a sua falha. Bom, acontece. A Conference League é uma competição intercontinental e é difícil, né? A gente tenta. É meu primeiro ano aqui no País de Gales. Eu tenho um histórico aí de dois anos sendo campeão, inclusive, da Champions. Mas o importante agora é levantar a cabeça e seguir em frente, porque o The New Saints veio com o objetivo aí de ser campeão da Liga Nacional. Aqui é trabalho, irmão. Dando em ser a Champions. Somos vice-líder, mas estamos com um jogo a menos, então dá pra caçar. E agora a gente só tá vivo nas competições nacionais. Ou seja, eu acho que eles nem têm Copa... Ah, eles têm Copa Nacional, tá? Então só vamos jogar. Inclusive, a gente precisa ganhar esses dois títulos pra conseguir zerar a sala de troféus. Espero que vocês tenham gostado, meus manos. Então é isso. Obrigado a todo mundo que participou. É nóis. Valeu. 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 Valeu.